Olá, uma ótima tarde pra você! Segunda-feira chegou, que bom que você tá aí, que bom que você tá me fazendo companhia. E ó, o programa de hoje tá demais, hein? A gente vai falar de alguns assuntos muito interessantes. Eu quero saber se você já ouviu falar de uma droga que faz as pessoas parecerem zumbis. Você já deve ter visto um vídeo na internet, a gente vai mostrar daqui a pouco pra você. Será que isso é verdade? Será que essa droga tá aqui perto da gente? Será que essa droga tá aí nas baladas? Você que tem filho adolescente, será que é fácil encontrar essa droga? Porque olha, é feio o negócio, viu? A gente vai falar sobre isso e tirar todas as dúvidas e conhecer um pouquinho mais, porque a gente precisa conhecer, né? A gente precisa ter o inimigo por perto pra gente saber se defender. A gente também vai falar sobre óculos. Por acaso você foi no oftalmologista e precisa usar óculos? Aí você fala, ai meu Deus do céu, como é que eu vou escolher uma armação de óculos? A gente vai te dar algumas dicas legais. Modelos que estão aí, todo mundo usando, né? Que combinam com o seu rosto, principalmente as cores, o tamanho. Se suporta a sua lente também, né? Que você vai usar, porque tudo isso tem que estar muito certinho pra não te incomodar no dia a dia. E claro, é a semana das mulheres no SBT e você. Parabéns pra nós. Hoje nós teremos exemplos de mulheres inspiradoras, maravilhosas, pra gente realmente se comparar, pra gente ter exemplos pertinho da gente e falar, puxa vida, eu posso muito mais. Eu posso muito mais todos os dias da minha vida. Então vamos lá, bora começar mais um SBT e você. Se você quer parar de usar, vai ter sempre alguém pra te estender a mão, né? Enquanto você não quiser, vai ter sempre alguém pra te apontar o dedo. Que horror, né gente? Que horror. Mas a gente, como eu disse, a gente tem que conhecer o inimigo pra se afastar dele. Vamos falar sobre isso já, já. Mas antes, vamos falar de dar risada? Vamos falar de coisa boa, de coisa gostosa? Ter um sorriso bonito, uma boca saudável, rir com segurança é imprescindível nos dias de hoje, não é? Você vai fazer uma entrevista de trabalho, aí você tem que chegar com segurança, te estender a mão, dar um sorrisão. Então, ó, que legal. Chegou em Rio Preto, dentista pra todos. E tá fazendo o maior sucesso porque é um novo conceito de clínica odontológica. Que oferece um serviço de qualidade com valor diferenciado pra todas as classes. Principalmente com essa crise que tá todo mundo aí apertado, né? Mas você não pode deixar de lado o seu cartão de visitas, que é o seu sorriso, viu? É uma clínica de alto fluxo com 23 profissionais. E olha, você não fica esperando nem um minutinho. Você chega lá e já é atendido. Esses profissionais são altamente capacitados e já fizeram muitos sorrisos famosos brilharem na telinha. Fica aqui no centro de Rio Preto, na Bernardino de Campos, número 2664, bem pertinho da rodoviária. Você pode ligar lá agora, 3231-1077. 3231-1077. Tire todas as suas dúvidas porque aqui, ó, você se trata sorrindo. Dentista agora é para todos. Ai, vamos lá. Você já viu um desses vídeos que eu vou te mostrar nas redes sociais? Aí tem um policial que filma uma mulher dentro de uma caçamba de um carro. Ela está totalmente transtornada, gente. Uma judiação, meu Deus do céu, uma judiação. Você fala, meu Deus, como que uma pessoa pode chegar a ficar assim, né? A pessoa não tem nem ideia que ela está daquele jeito ali. Só gravando mesmo e depois mostrando, acho que, para a pessoa e falar, olha como é que você ficou. Olha que absurdo, olha o que essa droga fez com você. É isso que você quer para a sua vida? É desse jeito que você quer ficar? Isso aqui é gostoso? Isso aqui é legal? Impossível, né, gente? O outro, então, bate a cabeça na frente de um ônibus. É, o motorista fica olhando e falando, meu, o que esse cara está fazendo? Verdadeiros zumbis. Se você não viu, vamos ver agora. Gente, a gente precisa cortar o vídeo. O do ônibus, lá a gente cortou. Porque é muito forte a cena para esse horário aqui, que eu sei que tem muita criança assistindo aí. Mas eu acho que é legal a gente ver que é isso aí que a droga faz com o corpo da gente. É isso aí que a droga faz com a mente da gente. Então, quando a gente fica falando drogas não, drogas não, drogas não, é porque a gente tem que bater muito nesse ponto mesmo. Porque, como eu disse, é impossível alguém achar que isso aí é legal, que isso aí é bacana, que isso aí é gostoso. Não entra na minha cabeça. O doutor André Balura está aqui comigo. Ele é delegado da DISE, que é a Delegacia de Entorpecentes. Tudo bem, doutor? Obrigada por ter vindo, viu? Boa tarde. É um absurdo ver esse vídeo, né? A gente vê, revê e eu não consigo entender. Ali, o do ônibus, como a gente até estava comentando aqui, o motorista faz até uns comentários que chegam a ser engraçados. Porque ele fica vendo a cena, ele para o ônibus e ele não consegue acreditar. Chega a ser inacreditável. Inacreditável. E olha, essa droga aí, vamos explicar. O nome dela é Cloud9, só para você entender. Cloud9. Essa droga é uma dita droga sintética? É isso, doutor? É uma droga formulada em laboratório, com a mistura dos princípios ativos da cocaína e do LSD. Que já são duas drogas fortíssimas separadas, juntas então, por isso que causam esse efeito. Sem dúvida. Elas agem em diferentes pontos do organismo, atingindo principalmente a corrente sanguínea. E, desta forma, alteram o metabolismo da pessoa e, entrando no sistema nervoso central, acaba causando esses transtornos que a gente viu nas imagens. A menina ali parece que ela está na Ecovias, né? Parece ser meio longe daqui, né? Sim, o veículo é de uma concessionária que presta serviço em rodovias da Baixada Santista. Não foi possível identificar exatamente o local. Agora, do ônibus, a gente sabe que está mais próximo da gente. Sim, o vídeo do ônibus, conforme foi veiculado na internet, teria sido filmado na cidade de Bauru. Tá, já é, já está mais perto da gente. Teve aqui, aqui, São José do Rio Preto, alguma cidade mais próxima, alguma apreensão dessa droga, doutor? Algum caso? É, aqui em São José do Rio Preto e região, nós não temos histórico de apreensão dessa droga. Graças a Deus, né? Sim, sem dúvida. A apreensão não quer dizer que não tenha, né? Sim. Infelizmente, né, hoje as drogas estão aí por todo canto do mundo e o fato de não ter ocorrido a apreensão não quer dizer que ela não esteja sendo usada aqui na região. Essas drogas sintéticas, doutor, por elas serem menores, por elas serem estilo balas, comprimidos e tudo mais, e por serem usadas por uma classe social mais elitizada, elas são mais difíceis de serem apreendidas? Acaba tendo um grau maior de dificuldade, sim, né, devido a todas essas características que você disse, em razão até dessa restrição, então a gente acaba tendo dificuldade, mas nós já fizemos, né, a delegacia de entorpecentes de São José do Rio Preto já fez grandes apreensões de êxtase, por exemplo, totalizaram aproximadamente 18 mil comprimidos. Meu Deus, é muito, né? Sim, é bastante. E é mais em rave, é mais em festas, essas apreensões, ou...? É, as apreensões em si, elas acabam ocorrendo após o trabalho de investigação, agora o uso dessas drogas, elas acabam acontecendo em festas raves mesmo. Certo, olha só, então... Diferente de outras drogas aí que acabam sendo usadas na rua por motivos mil aí, né, então... E produção, coloca pra mim de novo, por gentileza, a informação que vocês estavam ali. Olha só, de 2008 a 2013 foram desenvolvidas cerca de 350 novos tipos de drogas sintéticas, ou seja, o pessoal tá ali com bastante energia em cima de desenvolver novos tipos. E essa Cloud9 é mais um desses novos tipos. E vê-se casos de, vamos supor, não de apreensão, mas de pessoas transtornadas desse jeito, nos lugares que vocês passam, doutor? Não. Desse jeito, não? Desse jeito, não. É lógico que pessoas que acabam ingerindo drogas, elas acabam sofrendo as reações, né? Mas dessa forma, não. Graças a Deus. E até pra complementar a sua fala, no caso dos comprimidos, eles mudam de tempos em tempos a cor. Olha. No comprimido vem, às vezes, veiculado, às vezes, uma figura, no sentido de diferenciar, por ser uma nova remessa, ou por ser a do momento. É bem organizado o negócio. Então, é uma coisa meio comercial também. Olha só. E eu já tô recebendo perguntas aqui, vou ler no próximo bloco, como que nós, mães de adolescentes, podemos nos prevenir disso? E como saber se, por exemplo, o seu filho tem uma droga sintética aí, né, guardada com ele? Que eu acho que é importantíssima a prevenção, né, doutor? Sem dúvida. E agora eu vou ter que mudar de assunto, doutor. Eu queria saber se você usa óculos. Uso. Usa? Uso. E como é que foi pra escolher a armação, o solar, o de grau? Foi fácil? Escolheu rapidinho? Não tive dificuldade. Você usa muito tempo o óculos, já? Já, bastante tempo. Já? Então, tranquilo. Tranquilo. Eu vou ver lá, porque, olha, nem todo mundo é assim, viu? Tranquilinho. Tem gente que sofre, quebra a cabeça pra escolher o óculos ideal. Gente, eu sou uma dessas, viu? E, na verdade, eu tô sem óculos. Preciso escolher um óculos. Mirna, tudo bom, meu amor? Tudo bom, Mirna. Bem-vinda. Ó. Obrigada. Mirna e Mira, nova dupla sertaneja. O nome tá igual, a blusa também tá igual e pronto, né? Tudo bem com você? Obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço. Valeu. Ó, aqui, a Mirna trouxe vários óculos. Eu já coloquei esse aqui lá no jornal, pra falar com a Jéssica, e perguntei. Ela gostou? Eu também gostei, vendo de longe assim, né? Mas isso não é simplesmente gostar quando a gente coloca uma armação, né? Como que é a maneira ideal pra nós escolhermos uma armação ideal pro rosto da gente, Mirna? Então, Mirna, assim, sempre houve algumas regras, né? De acordo com o formato de rosto de cada cliente. Só que hoje, as coisas estão bem democráticas. Vai mais pelo gosto do cliente. Só que a gente direciona. A gente tem alguns tipos de rostos. Temos o oval, temos o triângulo inverso, temos o redondo, temos o quadrado. Então, a gente direciona, sim, a essas regrinhas, mas tem que partir do pressuposto também da identidade do cliente, né? Qual é a personalidade dele? Ele quer algo mais clássico? Ele quer algo mais conservador? Ele quer algo fashion? Então, a gente meio que mescla tudo isso e começa a direcionar o que ele quer. Não só o formato, como o material. A gente tem, ó, esse daqui, por exemplo. Ele já é de metal. Certo. Ele passa uma seriedade maior na hora que você veste ele no rosto. É verdade, ó. Tá vendo ali no monitor, ó? Isso. E o acetato, não. O acetato, ele já dá, assim, aquele... Bonito, né? Fica mais jovem, né? Tem esse formato aqui do nasal, que é muito importante pra ele encaixar bem no teu nasal. Isso aqui que eu ia te perguntar, porque, ó, eu já usei óculos e eu desisti dos óculos por conta disso também. Por marcar, né, gente? Essa partezinha aqui, ela marca aqui no nariz, às vezes. Não só marcar, mas machuca, né? Cansa, pesa. Às vezes, dependendo da lente que você faz também. Como que dá pra fugir disso? Então, Mira, o que machuca mais é essa plaquetinha aqui, tá? Essa plaqueta é uma plaqueta anatômica. Essa daqui machuca mais. Então, a gente vai ver assim. Vai estudar a receita do cliente. Essa aqui que machuca, ó, gente. Não exatamente essa, né? É, se for um grau mais elevado, a gente vai fazer indicações de uma lente que ela fique mais fina, que fique mais leve. Se caso o cliente realmente gostar de usar a plaquetinha. Caso contrário, a gente direciona essa peça de acetato, que ela tem um conforto maior. E a durabilidade do material, ele também é maior do que o do metal. Do metal. E quanto a cor, você acha que se a pessoa gosta, a pessoa tem uma personalidade forte, como você disse, é uma mistura de coisas. Ah, tem uma personalidade forte e quer usar um óculos assim, ó, um pouco mais... Cheguei. Né? É, mas esse não é tanto. Mas, ó. Mas ele chama. Né? Chama a atenção. Você acha que corre o risco de cansar, enjoar? Isso. Como se eu usasse uma blusa vermelha todos os dias? É, geralmente as pessoas que gostam de um óculos mais diferente, como esse daqui, que a gente tem um Demir nele, né? Que a gente tem o rosa, o amarelo, uma mistura de cores. Então, geralmente esse usuário, ele não tem só um óculos. Ele tem outras opções. Verdade. Porque durante o dia a dia pode cansar. Não só pra ele. É, esse daí é mais... É, é mais clássico, só que ao mesmo tempo ele te eleva o olhar. Porque todo o formato de gatinho, ele dá uma expressividade maior. Fora essa lateral dele também em metal, que tem um design diferente, dá um charme a mais. Gostei de todos. Muito bem, então é isso, ó. Tem que mesclar a sua personalidade, o seu gosto, o formato do seu rosto e a lente. Um pouquinho de técnica. Técnica e tudo. Ou seja, na hora que você for lá, você tem que ser bem atendido e falar tudo o que você gosta, além de ouvir a opinião de quem entende. Depois vamos falar do óculos de sol? Vamos sim. Então tá bom. Então daqui a pouco eu volto. O óculos de sol também é difícil, né? É, é complicadinho também. Você daí você tem que ver a lente, né? Tem uns que são muito escuros, outros muito claros, daí não consegue usar direito. Bom, eu sou chata a fazer as coisas, não tem jeito. E agora me fala, quem é que não gosta de um dinheirinho extra? Ah, é bom, não é verdade? Então confira comigo os prêmios do Saúde Cap dessa semana, que estão demais. Gente, você mora aqui em São José do Rio Preto? Toda a região? Então você tem que aproveitar. No primeiro e no segundo prêmio, 15 mil reais em cada um deles. No terceiro prêmio, 20 mil reais. No quarto prêmio tem 400 mil reais. E tem também mais os giros da sorte, que foram feitos para você ganhar com 10 prêmios de 5 mil reais para cada ganhador. É só você comprar o certificado de contribuição, que custa 20 reais, e depois acompanhar o sorteio que acontece ao vivo aqui no SBT Interior, domingo às 10 horas da manhã. Lembrando que é uma realização do Hospital do Câncer de Barretos. Então aproveite, tá bom? E olha, ainda hoje vamos falar sobre as drogas sintéticas, como espantar elas da sua casa, como você perceber aí se seus filhos podem estar ou não perto delas. Vamos falar dos óculos de sol e ainda tem mulheres inspiradoras. Então não sai daí. Meio dia e 34, e presta muita atenção no que eu vou te falar agora, porque esse fim de semana tá demais aqui em Rio Preto. Gente, em comemoração ao mês da mulher e ao também aniversário de São José do Rio Preto, o SBT Interior traz o Circuito Verão 2018 pra cá. É dia 10, no Ginásio Pinheirinho, na Zona Norte. Olha, vão ter vários serviços. Corte de cabelo, dermatologista, nutricionista, oficina de cabelo afro, atividade pras crianças, música boa com a banda Mar Vivo e também Marcelo Racar. E atenção, mulheres, presta atenção aqui, ó. A carreta da mamografia Mulheres de Peito da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo vai vir especialmente pro nosso evento. Olha que legal. E vai ficar o dia todo. Ou seja, um ótimo dia pra gente fazer o exame. É dia 10 de março, sábado, tudo gratuito. E eu quero te encontrar lá, ok? A realização é do SBT Interior. Tem que aproveitar bastante. E olha, agora é o seguinte. Nós fomos até uma clínica de recuperação em São José do Rio Preto e nós conversamos com um ex-dependente químico que durante 20 anos ele fez uso das drogas sintéticas. Graças a Deus ele é um ex-dependente. E ele deu pra gente uma lição de vida. Eu tenho 45 anos, uso drogas sintéticas há pelo menos 20 anos. Êxtase, LSD, UMD puro, a cápsula de ar, que era um pesticida clorado. E o Micropoint, que também é um tipo de ácido elisérgico. O Codinine é uma droga sintética também, com o mesmo tipo de perfil de usuário. É o usuário de balada, que quer ter uma reação mais forte. Já tem no interior de São Paulo, em Araraquara tem. Sim, em Araraquara tem, em Ribeirão tem. Provavelmente em Rio Preto também. Mas não se acha isso nas ruas. Normalmente quem vende traz de fora uma quantidade pequena, vende muito caro. Então não é todo mundo que usa. E os resultados são sempre devastadores. É o tipo de droga que não faz volume no bolso, que você entra em qualquer lugar com ela. Provavelmente o pai e a mãe não vão perceber, até que isso já esteja comprometido. São usuários, normalmente, de família de uma renda mais alta, de uma família de nome na cidade. Não é o usuário de rua, né? É o usuário de rave, é o usuário de boate, de balada mais seletiva. A dosagem é tudo feito em laboratório de fundo de quintal. Normalmente um comprimido que você toma hoje não é o mesmo que você vai tomar amanhã. A Cloud9 especificamente dá reações muito agressivas, né? De mutilação, de se bater no chão. Normalmente é fruto de desespero para que aquele efeito passe. Se você quer parar de usar, vai ter sempre alguém para te estender a mão. Enquanto você não quiser, vai ter sempre alguém para te apontar o dedo. A hora que você quiser parar de usar, vai ter sempre alguém para te estender a mão. Seja numa comunidade, seja num grupo de apoio, vai ter sempre alguém para te estender a mão. E esse é o recado final mesmo. Sempre que você quiser, vai ter alguém para te estender a mão. Nem sempre é a pessoa que você pensa que vai te estender a mão, né? Às vezes essa pessoa você nem conhece. Como ele disse, é de um centro de apoio, é de uma comunidade que você está. Às vezes essa pessoa pode nem ser da sua família, né? Mas vai ter uma pessoa que vai te estender a mão. Então, é isso que a gente quer deixar aqui muito claro. Ele usou por 20 anos e agora ele se recuperou. Ele conversou com a nossa produção e ele disse, graças a Deus. Então, é isso. Mira, essa droga é consumida em raves? Quem pergunta isso, doutor, é o Joacir aqui de Rio Preto. Sim, é um tipo de droga que comumente é utilizada em festas raves. Não é uma droga utilizada, por exemplo, numa praça ou num local mais comum. Mira, quais são os sinais de que meu filho pode estar usando alguma droga? É a Jocely da Silva, de Rio Preto. Um beijo, obrigada, viu? Independente do tipo de droga, a principal característica no usuário, né? Ou naquele que inicia o uso, é a mudança brusca de comportamento. Então, não come na hora certa, não dorme na hora certa. Quem está em idade escolar, normalmente, acaba não acompanhando as aulas, então, as notas acabam decaindo. Então, assim, temos que ficar atentos justamente nessa mudança de comportamento, né? Principalmente dos adolescentes. Porque, como a gente falou, ele mesmo disse, né? Por ser uma droga pequena, é mais difícil ainda de ser encontrada, né? É mais fácil de ser escondida. E o que fazer quando o seu filho estiver usando essas drogas? Alzira, de Rio Preto. Beijo, Alzira. Desconfiou, descobriu, não só o seu filho, mas viu algum movimento estranho, uma festa, desconfiou, acho que tem alguma droga ali. O que pode ser feito? O principal é o diálogo. O principal é estarmos sempre perto dos nossos filhos. Então, saber com quem anda, aonde vai, a hora que chega, a hora que sai. E ter o diálogo no sentido de transmitir aquela sensação de confiança, de segurança, no sentido de saber exatamente o que acontece na vida deles, né? No caso dos filhos. Dos filhos. E no caso de só observar uma rave, se deparar com um caso parecido como esse que a gente mostrou, infelizmente, né? Tem como fazer uma denúncia, alguma coisa parecida, doutor? Sim. A Polícia Civil trabalha, basicamente, com denúncias, né? Com informações, que são, através das mesmas, a gente acaba desenvolvendo as investigações, que muitas vezes acabam culminando nas apreensões. E a gente solicita que todos que souberem de alguma coisa ou que tiverem algo a denunciar, que se utilizem do telefone 197, que é o disco de denúncia da Polícia Civil. O anonimato é assegurado. Certo. Jamais nós vamos revelar a fonte. E muitas vezes a gente recebe informações e não queremos saber nem de onde elas estão vindo. Então, o importante é termos a informação. Porque a polícia não tem bola de cristal, né? Exatamente. Então é isso, gente. 197 é o telefone do disco de denúncia. E às vezes você está pensando, não, mas vão me descobrir? Não. Ele acabou de falar que não vão descobrir. E você tem que pensar o seguinte, se você viu alguma coisa que você está suspeitando, isso pode rebater num filho da gente, num primo da gente, num sobrinho da gente. Então, é melhor a gente prevenir sempre, sempre, sempre. E conhecer o inimigo, como eu disse, né? É isso. Saber que existe e saber como ele é, né? Porque daí a gente só fica pensando nas outras drogas e essas drogas, às vezes, elas estão ficando para trás e essas sintéticas estão aí, infelizmente, batendo na nossa porta. Doutor, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Valeu. E ó, agora vamos lá falar de dinheirinho extra, né, gente? Confira comigo os prêmios do SPCAP. Ó, você que mora aí em Presidente Prudente, Aracatuba, toda essa região aí, ó só, no primeiro e no segundo prêmio, tem 15 mil reais em cada um deles. No terceiro prêmio, 20 mil. No quarto prêmio, 400 mil reais. E tem também os giros da sorte que foram feitos para você ganhar, viu? São 10 prêmios de 5 mil reais para cada ganhador. E é só você comprar o certificado de contribuição que custa 20 reais e depois acompanhar o sorteio que acontece ao vivo aqui no SBT Interior, domingo às 9 da manhã. Lembrando que é uma realização da Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. A gente vai para o intervalo. Eu volto rapidinho. No próximo bloco, a gente vai falar do óculos de sol, como que a gente tem que escolher certinho e também um exemplo de vida, uma mulher super inspiradora, tá bom? Não sai daí. Já estou de volta, meio dia e 46. E ó, vamos falar de dinheirinho extra, né? Eu vou repetir para você os prêmios do Saúde CAP. Para você que mora em São José do Rio Preto, a semana começou e ó, tem prêmio novo. Primeiro e segundo, 15 mil reais. Terceiro, 20 mil. Quarto prêmio, 400 mil. E tem os giros da sorte. Olha, são 10 prêmios de 5 mil para cada ganhadora. É só você comprar o certificado de contribuição que custa 20 reais e acompanhar o sorteio que acontece ao vivo aqui no SBT Interior, domingo às 10 da manhã. E é uma realização do Hospital do Câncer de Barretos. Então tem que aproveitar, tá bom? Agora eu vou ali falar com a Mirna, a minha amiga de dupla sertaneja. Você canta bem, Mirna? Não. Ah, então tá certo. Então, meu amor também não canto nada, então tá tudo certo. Agora, óculos de sol. Gente, sabia que eu comprei um óculos de sol pra mim quando eu cheguei em Rio Preto? Primeira coisa que eu fiz. Lindo, maravilhoso, bababá, bababá. A lente dele é rosa, sabe? A rosada, assim, espelhado, rosa. Não consigo usar o óculos. Parece esse aqui, ó. Eu coloco ele, aí fica confortável, sabe? Como é que eu faço pra achar um óculos ideal, Mirna? Então, Mirna... Ah, não é lindo? Hoje, falando de tendência, a tendência são esses óculos... Então eu tô na moda. É, são esses óculos espelhados. E na verdade é assim, o teu conforto, é o conforto que o cliente vai se sentir melhor, porque cada lente, cada cor, na hora que você veste ele, ele vai te dar uma tonalidade... Certo. ...diferente daquilo que você vai enxergar. Entendi. Tá? Então, depende muito do perfil do cliente. É aquela... Tem que dar um bem escuro. E hoje o óculos de sol, Mirna, diferente do óculos de grau, tá mais democrático ainda. Tá? Não tem muito isso de formato, é mais aquilo que o cliente se sente mais à vontade mesmo. Também é assim. Mas mais à vontade com o geral também, não só com a lente, como eu tô falando. Do design que você tá falando. É isso, design mais à lente, né? Porque você prova, dentro da loja é uma coisa, né? Aí você vai lá no sol, é outra. Tem cliente que pega o óculos e vai lá pra fora? Quando a loja é de rua, não, mas quando a loja é de rua, geralmente é feito isso. Mas quando é loja de shopping, às vezes a gente deixa mais próximo de uma luz. É, porque muda, né? Isso, muda totalmente. Quando você vai pro sol, muda bastante. E aquele esquema também, tem que ter vários, pra, dependendo do dia, você for... Ó, bafão. Esse ficou muito grande, né? Então, né? Não tem isso também? Não tem isso? É, vou lhe falar duas tendências do óculos de sol. A tendência, assim, pra quem gosta de algo mais moderno, mais fashion, essas lentes, tá? Espelhadas, que isso tá bem, bem alta mesmo. E outra coisa que tá muito em alta é o óculos maior, o óculos grande. Isso tá bastante em alta. Principalmente assim, ó, nesse formato aqui. Esse é bafônico, olha. Esse aqui, você pode, você pode tá com uma calça jeans, uma blusinha branca, mas nada. Você põe esse óculos, minha filha? Você chegou. Olha que óculos bonito. Ele tem uma lente que não, não é tão escura, é uma lente puxada pro marrom. Não sei se você consegue identificar isso. Na hora que você, é, visualiza a lente marrom, ela te dá um conforto visual melhor. É mesmo, né? Gostei, eu gostei da marrom. Esse aqui é, esse aqui é em homenagem ao meu marido, que ele gosta de óculos assim, ó, ele tem um assim. Esse daí, é também, tá bem na tendência. São esses round que fala, tá? Mira, são esses óculos bem arredondados. Também? Também super na tendência. Olha esse outro, que gracinho aqui, ó. Esse daqui tá mesmo estilo, só que assim, é um estilo mais luxo. Aham, é. Ah, que legal. Que acompanha essa pedraria, da marca Fendi. Bonitinho. Nossa, que levinho. Lindo, né? Bonitinho também. E eu não sei se você percebeu, ele, você enxergando ele, você enxerga tudo bem mais claro, bem mais nítido. Sim, sim, sim. Então, o óculos de sol, eu também não tenho um padrão. É isso? Infelizmente, não, Miriam. Ou seja, é provar, 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 provar e se sentir bem. É, no início, a gente dá algumas instruções, mas o óculos de sol é bem mais democrático em relação a isso. E as pessoas, às vezes, me falam, Mira, mas o óculos de sol é muito caro. Ah, eu vou gastar no óculos de sol, puxa vida, é um absurdo, a gente vai no shopping, não sei o que e tal. Eu vou só te falar uma coisa, óculos de sol muito barato, gente, é porque a lente não tem qualidade, e isso pode causar um mal terrível para os olhos. É importante isso. É bom a gente falar da qualidade da lente, porque que o óculos tem um preço que é justo, não é caro nem barato. E a qualidade, Mira, não só na lente, no material, que isso vem agregar valores. E outra, você muda de valores porque você agrega história naquela grife, né? Então, assim, comprar numa loja especializada, numa loja que tenha confiança, que vai te dar todo o certificado e que essa lente, a loja vai te dar a garantia de 100% de proteção. Isso é muito bacana, porque você vai se prevenir de uma futura doença lá na frente. Isso mesmo, são seus olhos, né? Depois a gente faz uma pauta aqui, não é produção? Anotar aí depois, para a gente não esquecer, fazer uma pauta sobre o uso do óculos de sol como um oftalmo, né? Para mostrar a importância de se usar um óculos adequado, né? E outra coisa bem importante, Mira, de citar, é que a grande maioria das pessoas não tem ciência disso. O óculos de sol, para quem necessita usar grau, ele pode ser adaptado. É verdade. Ele pode ser graduado de acordo com o teu grau. Então, às vezes, a pessoa, ah, Mira, eu não uso o óculos de sol. Porque tem que ficar trocando. Não, não tem problema. Aí, isso sim, a gente precisa ter um diâmetro, precisa ter mais técnica para poder encaixar o grau do cliente. Muito bem, não tem desculpa. Adorei te conhecer. Obrigada, viu? Prazer. Obrigada a você, Mira. Tudo de bom. E, ó, agora é mês nosso, né? Parabéns pra nós, né? Parabéns pra você também. Olha que legal, né, gente? Nosso mês, mês das mulheres, mês gostoso, né? Que a gente fica se achando mais ainda, não é bom demais? A partir de hoje, uma semana de mulheres inspiradoras pra gente aqui no SBT e Você. E eu já estou com ela, Dona Erika Eleutério de Oliveira. Ela é comerciante e ela é a nossa mulher inspiradora de hoje. Tudo bom, Erika? Tudo ótimo. Obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço. Gostoso, né? Uma semana de exemplos que a gente consegue enxergar que a gente pode ir muito mais do que a gente imagina na vida da gente, né? Exatamente. Erika, me fala aí que você deu a volta por cima na tua vida, né? Você não esperava, aconteceu alguma coisa e depois você conseguiu superar e foi além. Explica pra gente o que foi que houve. Meu marido teve um AVC, né? E eu me deparei numa situação que a gente nunca imagina que pode acontecer. E aí eu tive toda uma preparação psicológica, né? E adequadação também dentro de casa, né? Quantos anos tem seu marido? 40 anos hoje. 40 anos ele teve um AVC? Isso, dia 21 agora vai fazer um ano. Nossa, mas muito novo? Novo. E aí eu me vi numa situação assim, e agora o que eu vou fazer? Vocês têm filhos? Nós temos três filhas. e aí com a ajuda dos familiares e amigos, né? A gente foi se superando, aprendendo e através das redes sociais eu fui buscando ajuda, né? E aprender também, né? Os cuidados e passar essa força pra ele, né? Que não foi fácil, a sequela foi grande e aí a gente também acabei passando essa luta, né? Essa batalha pra outras pessoas também. E o importante é assim, é o amor, né? O carinho, a atenção, a dedicação, né? Porque tanto difícil pra ele quanto pra nós da família, né? E aí, vocês passaram muita necessidade dentro de casa em algum período? Sim, no começo eu tava desempregada e ele, a única renda era dele, né? Em casa e ele trabalhava autônomo. Então, assim, no começo ele ficou 45 dias internado na UTI e durante esse período eu passei a correr atrás porque eu falei e agora, né? Agora sou eu que tenho que tomar conta. E aí eu comecei a pegar a bolsa, sapato pra vender de porta em porta, postando nas redes sociais e aí foi que eu fui conseguindo me manter até a preparação do quarto, né? Porque eu tive que montar uma semi-UTI em casa devido aos cuidados, a situação que ele veio pra casa e aí tudo sim com a ajuda de pessoas pedindo ajuda nas redes sociais, pedindo informações de onde eu poderia conseguir. As pessoas acreditavam em você ou elas achavam que você tava exagerando? As pessoas acreditavam. que não te conheciam, né? Não, acreditavam sim. No começo a gente não expôs muito, né? No final quando ele já tava consciente eu comecei a pedir orações e ajudas então assim sempre foi muito exposto e comprovado através da rede social e depois quando foi pra casa, né? As pessoas iam na minha casa e realmente viu a situação, né? E aí foi essa transformação eu comecei a vender coisas minhas também e até que eu tive a ideia de montar um brechó na garagem da minha casa. De tanto que você recebeu ajuda hoje é você que ajuda? Isso. Aí as pessoas que me ajudaram os grupos para me ajudar. Eu vou chorar. Quando a minha situação deu uma estabilizada eu passei a participar desses grupos e hoje eu tenho três grupos tanto de animais de resgate de animais quanto de famílias carentes gestantes e hoje assim é com maior honra e é uma forma de agradecer de retribuir e também ajudar, né? Todo ser humano às vezes para você é pouco mas para quem precisa é muito então assim tanto uma palavra um conselho um alimento às vezes a pessoa muitas vezes eu tinha o que comer mas eu queria um abraço eu queria dez minutos de conversa, né? Então tem psicólogo que às vezes não vai passar o que um amigo vai te falar, né? E como foi cuidar das crianças nessa época? Ajuda da minha sogra da minha mãe tudo assim as meninas já são grandinhas então elas também começaram a me ajudar nas tarefas de casa a cuidar do brechó a cuidar do pai ó, vai lá dar uma olhadinha no seu pai para mim então é tudo assim um conjunto E teve algum momento que você achou não vou dar conta? Sim Qual foi esse momento? No momento assim que no começo ele veio muito debilitado então eu passava a maior parte do dia cuidando dele fisioterapia massagem fono e aí quando eu comecei a ter um suporte de equipes de profissionais aí foi mais aí eu falei assim meu Deus eu não vou dar conta porque eu tinha medo de injeção e de repente eu passei a ser uma enfermeira né? Que não é fácil e ser esposa e ser mãe e ser dona de casa e ser uma psicóloga tudo ao mesmo tempo então assim foi com a ajuda de profissionais né? que e os amigos né? foi feito campanhas rifas a gente conseguiu levantar uma boa grana e aí eu consegui pagar profissionais pro tratamento dele em casa né? durante um período e a melhora dele foi assim muita muita você se vendo antes de ter acontecido esse AVC com o seu marido o que você fazia antes né? não sei se você trabalhava em casa ficava com seus filhos tudo mais e hoje tudo que você fez tudo que você foi capaz de fazer como mulher como mãe como esposa batalhou lutou conseguiu trouxe ele pra casa cuidou cuidou das crianças conseguiu dinheiro vendeu sapato ufa! hoje ele já tá melhor já tá estabilizado como que você analisa esse período dentro da tua vida? de aprendizado e principalmente superação foi-se a época que falava que mulher era um sexo frágil isso pra mim não existe né? nós somos fortes basta a gente acreditar e buscar aquela forcinha lá de dentro a gente buscar e eu usei muito rede social às vezes tem mulher em casa que não tem acesso a um celular a um computador sabe? então assim pede pra um vizinho pede pra uma pessoa mais jovem pede ajuda pede ajuda abra boca sabe? reclame peça vai ao órgão público também né? hoje Rio Preto é uma cidade enorme hoje tem muitos lugares que ajudam instituições também filantrópicas que ajudam e tem o seu telefone do seu brechó passando aqui também ó aqui embaixo inclusive neste sábado agora dia 10 eu vou tá fazendo um evento beneficente muito bem quero convidar todas as mulheres a participar vai ter maquiagem limpeza de pele tudo gratuito pula pula pras crianças show de bola e a gente tá assim pedindo arrecadação né? o meu grupo também a gente ajuda gestantes né? e então assim tudo com a ajuda da população muito bem Erika nossa mulher inspiradora de hoje pra começar muito bem a semana amor obrigada obrigada a você agradeço parabéns tá? obrigada fiquem com Deus que não preciso falar mais nada né? beijo tchau